O povo já tá no desespero lá no Rio de Janeiro, saqueando o mercado, né? Vamos fazer as imagens aqui pra vocês. Eles estão saqueando aí o mercado lá no Rio de Janeiro, né? Que ponto chegou aí a situação do brasileiro, né? Eu sou contra roubo assim, mas chega um ponto que a família entra no desespero, principalmente muitos ali passando fome, né? Então a gente fica triste. Aí chega a polícia pra tentar conter os saques, né? Do mercado, né? E aí você vê a sua realidade do brasileiro, é o ponto que o país tá chegando aí. O governo não consegue estabelecer os preços dos alimentos, aí o povo começa a entrar no desespero e acontece isso, né? Saquear o mercado aí. Aí quem paga o pato é o dono do mercado aí, né? Toma um prejuízo, né? E aí tá aí o resultado das consequências aí dos governos que não ligam pro povo e não estabilizam o preço do combustível. Aí afeta os alimentos, afeta toda a cadeia alimentar aí. Exatamente todos os produtos, né? Isso é o resultado aí de um governo que não liga pra população. Enquanto isso, o presidente fica passeando de moto. Fica aí passeando de moto. E nem aí com a população, né? Aí estamos numa situação aí que não tem saída aí pro país, né? Uma alternativa aí. Enquanto muitos políticos ficam brigando pro poder aí, é a população sofrendo aí com essas brigas políticas e quem paga é o povo e tá pagando aí, né? De um governo que não tem de população, só briga pros seus interesses e pros seus familiares. Aí tem muitos, aí é do loteiro, esses políticos, né? Que não vou citar nome, mas eu fico revoltado, né? Que o povo, de vez de reivindicar e brigar contra esses aumentos absurdos, aí quem paga é os mais pobres, né? Infelizmente, quem paga é os mais pobres. Aí eu é obrigado em fazer essas atitudes que eu sou contra, principalmente saquear mercados. Porque chega uma hora que a família entra no desespero, né? Não tem emprego, eles não dão cesta básica. Chega uma hora que o povo entra nessas atitudes. E eu sou contra. Aí a polícia chega pra tentar conter os prejuízos. Aí que paga o dono do mercado, que ele já investe ali pra comprar as coisas dele ali e fica difícil também. Toma prejuízo, né? Esperamos que o governo atende a população, né? Atende mais a população. Atende mais a população, né? Para tentar controlar os preços e gerar emprego pra esses moradores aí. A classe mais pobre gerar empregos pra todo mundo sair ganhando, né? Enquanto o mais rico fica mais rico e o pobre fica nessa situação precária que estamos nesse momento no país, né? Esperamos que os governos agora em 2022 entram no governo que vem pro lado da população. Esperamos que o povo também aprenda a votar. Não fica insistindo num governo que não atende a população. Tem que procurar um governo que atende a população, né? Então eu fico triste, principalmente nessa situação que o país está atravessando. Eu fico até desanimado, mas infelizmente eu sou favorável, né? Que o povo aprenda a votar, né? Procure um governo que atende a população. Tá aí uma chance agora na eleição aí. Se insistir nesses governos aí, nós estamos lascados. Infelizmente. Infelizmente, nós estamos lascados, né? E não tem mais controle do país, né? Aí a tendência é o número de esses saques espalhar aí pro Brasil aí. Já tá começando no Rio de Janeiro, né? O povo já tá desesperado. Obrigado a todos. Se inscreva no meu canal aí e aprenda a votar também, né, pessoal?